Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou falar porque acho que esses rumores da morte do Quan pode significar um grande desperdício de um personagem com enorme potencial. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem uma coisa que eu aprendi a não gostar foi de spoilers, por isso não tenho falado muito a respeito desses vazamentos que tem saído aos montes, mas lendo comentários, assistindo vídeos de outros canais não tem como não saber. Desde que surgiram os rumores da possível morte do Quan, eu pensei que não pode ser possível porque esse é um personagem com enorme potencial e aquele rei cobra que nós estávamos pedindo desde Robby King na quarta temporada. Não é segredo pra ninguém que eu fiquei muito insatisfeito com a formação do Cobra Kai na quinta temporada e com o Kenny como rei cobra. Tudo bem que o personagem tem um enorme potencial para ser desenvolvido, no entanto sabemos que o Kenny não estava à altura dos melhores lutadores do Miyagi-Do, que são Robby King, Miguel Dias e Falcão. Muitos vão dizer, mas o Kenny venceu o Falcão na quinta temporada, mas sabemos que o Falcão é um lutador muito melhor do que o Kenny. Mesmo que o Silver aponte que o Kenny tem potencial para superar qualquer lutador do Miyagi-Do. Fiz muitos vídeos antes da sexta temporada de Cobra Kai falando que o Cobra Kai da sexta temporada precisava de um rei cobra verdadeiramente sem compaixão. Quando foi levantada a hipótese de que os alunos da Sensei Kim poderiam ocupar as vagas do Cobra Kai no torneio Sekai Tai Kai, pensamos que o rei cobra seria alguém verdadeiramente casca grossa. O pouco que vimos do Quan nessa primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai deu para perceber que ele é um excelente lutador e muitos afirmam que ele está acima do nível de Miguel Dias, Falcão e Robby King nesse momento. Outros mais conservadores dizem que pouco foi visto desse personagem até agora e não dá para cravar que ele esteja num nível muito acima dos lutadores do Miyagi-Do. Há poucos sugiram boato de que o Axel é muito melhor do que o Quan e qualquer lutador do Miyagi-Do. Mas se é assim, por que a morte do Quan seria uma verdadeira decepção e um desperdício de personagem? Acredito que uma morte do Quan na sexta temporada de Cobra Kai seria mais ou menos o que aconteceu em Star Wars Ameaça Fantasma quando criaram um vilão com enorme potencial como Darth Maul, no entanto eles mataram ele no mesmo filme. Eu acredito que o Quan tem tudo para fazer um excelente Sekai Tai Kai e ser aproveitado em possíveis spin-offs. Porque com um bom desenvolvimento, esse personagem poderia se juntar ao seleto time de Rei Cobras que já conta com Johnny Lawrence, Mike Barnes, Miguel Dias, Falcão e Robby King. A minha opinião é que uma morte do Quan nessa sexta temporada de Cobra Kai, pelo menos para mim, vai ser muito decepcionante. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí